Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Mauri, sou de São Paulo e vim mostrar a minha skin aí que chegou hoje do Dragon Ball, né? Eu comprei hoje o Dragon Ball Super, olha que demais, ó, na Shopee, né? Medita, né? Ficou bem bonitinho, né? Meu pai me ajudou aí, né? A fazer aí, né? A colar os adesivos, gostei muito, muito mesmo, né? Aqui, pessoal, ó, eu tive que fazer um corte aqui, tá vendo? Porque o meu controle não é exatamente do Play 5, né? Não sei se vai focar aí, mas aqui é uma casinha, não tem o botão PS, tá? Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, né? E obrigado a todos aí